O Departamento de Música da UFSM deu boas-vindas aos estudantes neste segundo semestre com muita música. O projeto Música Fora da Caixa fez sua estreia no dia 7 de agosto, na primeira das diversas intervenções musicais que estão sendo preparadas para a comunidade acadêmica e também de Santa Maria. Então, esse projeto surgiu da ideia de você pegar as músicas que acontecem dentro do Departamento de Música e trazer para locais fora do convencional, que é fora do teatro, das salas de concerto. Então, a gente vai estar apresentando dentro do campus e fora do campus alguns grupos e levando para a comunidade mesmo de Santa Maria e do campus essa música de concerto em locais imprevisíveis. Na frente da biblioteca, em frente ao planetário, de repente no calçadão. E essa ideia mesmo de trazer música de sala de concerto para locais onde você não espera de ouvir esse repertório. E que repertório seriam esses, professor? Então, assim, eu estou primando sempre pela qualidade artística. Então, assim, se você pensar que em sala de concerto você escuta o que a gente chama de música clássica, sonatas, concertos, transcrições de óperas e alguma coisa da música popular, mas é a música popular escrita especificamente para as formações tipo jazz, samba, alguma coisa assim que a gente vai trazer para esse ambiente. E no primeiro momento, como é que vai ser a formação? A gente está trazendo um quinteto de metade. O que é o quinteto de metade? São dois trompetes, um trombone, uma trompa e uma tuba. E a gente vai estar trazendo um repertório específico para essa formação. Um repertório bem clássico para essa formação que a gente vai estar tocando ali. Professor, nós falamos anteriormente, no nosso primeiro contato por telefone, sobre tirar a música do ambiente de teatro para o ambiente público. E qual é a importância disso para vocês que trabalham com música erudita, que trabalham com música de câmera? Como é que é a importância disso para vocês levarem para fora esse tipo de música que tem ficado um tanto quanto restrito à sala de teatro? Isso, tem muita importância. Apresentar esse repertório fora da escola de música significa mostrar para a comunidade o que a gente faz ali dentro. Às vezes a gente fica preso dentro da nossa própria caixinha e o que acontece ali dentro, não só na música, mas como todos os departamentos, e o que acontece ali dentro em termos de pesquisa, fica ali dentro. Então a gente está trazendo essa proposta para divulgar mesmo, mostrar à comunidade do campus e de Santa Maria o que acontece dentro do departamento de música e para eles terem também um pouco de contato com a música que eles não estão acostumados. Eu gosto de dizer que é o seguinte, as pessoas consomem o que eles têm acesso. Entendeu? Então às vezes a gente fala que a comunidade de massa não gosta de ópera, por exemplo. Não gosta porque eles não têm acesso, porque se eles tivessem acesso, eles iam gostar. Então essa é mais ou menos a proposta mesmo, pegar esse repertório que é um repertório científico, que a gente apresenta dentro da pesquisa, dentro do campus, e trazer para fora para as pessoas que normalmente não têm acesso. De repente as pessoas que estão correndo para pegar um ônibus para ir para casa, ou as pessoas que estão indo, por exemplo, na feirinha e fazendo uma compra, e eles vão, enfim, ter acesso a uma coisa nova, interessante. Mas como a gente conversava, esse tipo de música, ele também tem raízes populares, né? Também não é uma forma das pessoas também se identificarem? Isso, com certeza. Com certeza. Se você traçar a linha de todos os repertórios, eles se encontram, né? Então assim, a gente estava falando sobre a combinação, comparando o jazz com o samba, por exemplo. Se você for lá atrás, na raiz dos dois estilos, é a mesma coisa. O que aconteceu no jazz, aconteceu no samba. E o que a gente escuta hoje, em termos de comunicação de massa, o que a gente escuta na TV e no rádio, por exemplo, está tudo conectado a essa música mesmo, que na escola, na academia, a gente, enfim, estuda um... Exato, né? A música pop, às vezes, tem uma raiz no jazz, tem uma coisa misturada, né? Exatamente. A ideia é a gente ter um número de cinco a seis apresentações no semestre, então a gente não vai estipular datas e locais, porque como a gente quer fazer intervenções, não faz sentido você intervir uma coisa pré-agendada. Então, mas assim, a gente vai andar pelo campus e pela cidade em locais onde tem um aglomerado de pessoas da comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho